A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo, Caio Ribeiro. É mata-mata, jogo pegado, só um passa. É Palmeiras e Clube Atlético Mineiro. Hoje a gente vai dar um intervalo na liga para acompanhar o mata-mata da Copa. A tão sonhada final ainda está muito distante, mas a corrida é intensa durante todo o percurso para chegar lá. E quem perder no duelo de hoje já fica pelo caminho nessa corrida. Levantou, bom a visão do jogo. No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol para abrir o placar. Deram espaço para ele cabecear, sem perdão, bola para o fundo do gol. Ele foi bem demais no cabeceio, mas a defesa também deu mole. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Fica sem a bola. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque, vamos para o jogo. Estão pressionando a saída de bola. Intercepta a bola no ataque. Ótimo, desarme, interrompe o ataque. Não conseguem ficar com a bola dominada. Mantém a bola, usa o corpo. Opa, jogo parado, impedimento claríssimo. Acha que é o Michael Jackson, Moonwalker, manja, Caio? Aí calculou mal, né? Se afobou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais para soltar a bola. Vai conduzido com a bola no pé. Agora, para deixar tudo igual. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Rapaz, atenção, o goleiro erra ou em perigo. Ele intercepta o passe. Ele protege, tem pressão. Guarda e tropita, impedimento. Faltou esperar o passe sair para não ficar em impedimento. Se precipitou um pouquinho. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Vamos para o lance. Faz o desarme. A marcação vai pressionando na saída para o jogo. Olha só. Bola retomada por ali. Vai descendo com a bola. Para mandar para o gol. Gol! É do Palmeiras! Foram bem demais. Está lá dentro. No replay, dá para ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. Gol! 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 E a Esport se informa. 2 a 0 no placar. De linde, limpo, rouba só a bola. Caioba, conta para a gente. Desde o começo do FIFA, né? Você sempre traz essa curiosidade. Por que você quase jogou no Palmeiras duas vezes? A segunda negociação não saiu por muito pouco, Vilani. Só porque o Santos não quis me negociar com um clube rival. Na primeira foi o treinador que desistiu na última hora. E preferiu um zagueiro a um atacante. Veio na dividida. É só arremesso. Lateral está livre. Pode carregar. Dá para alçar a bola na área. Batida para o gol. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Vamos dar uma olhada de novo no lance. A jogada vem pela lateral e o cruzamento para a área é perfeito. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Jogo de um time só antes do intervalo. O chocolate está desenhado. Perde a bola. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Apita o árbitro. 3 a 0. E é só o primeiro tempo. Chocolate. A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio. Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não, Vilani. Finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele. Levantou o pau a visão do jogo. Gol! No começo. Vai conduzindo com a bola no pé. Gol! Vai descendo com a bola. Vai descendo com a bola. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Calbot tira a bola. Deixaram o corredor para ele na lateral. Quero ver o cruzamento na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Toca, entrega a bola de presente. Bola viaja. É para a área. Por um tempo de reação, ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Levanta para a área. Afastou o mal, cruzamento. A bola ainda está viva. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Recupera, dividida precisa. A defesa corta o cruzamento. Manda para longe. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Dali pode mandar na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. E a arbitragem para o jogo. Impedimento marcado. E bem marcado. Estava ali voltando da posição de impedimento quando saiu a bola enfiada. Sobra campo. Lateral está livre. É só fazer. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele está impossível. Olha aí o gol de novo. A bola foi levantada para a área. A defesa bobeou. A marcação deu espaço. Ele nem precisou sair do chão para fazer o gol de cabeça. Não perca a conta. Golheada. 4 a 0. Chega bem só na bola. Mandou pelo alto. Vem perigo. Impedimento marcado no lance. Parecia ser bom o ataque, Caioba. Parecia assim, mas faltou segurar um segundo a mais a corrida. Seria um lance perigoso. Perigoso. Estava de olho, Delbote. Se antecipo e corta. E aí? Dá o bot. Limpo, legal. Falta violenta. Ele chegou atrasado. A goleada não justifica uma falta dessas. Vilani, agora estragou tudo de vez. Tem campo. Vai conduzindo. Bola cruzada na primeira trave. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. Ganham a dividida no campo inimigo. Defesa segura do goleiro. Arrebeço lateral confirmado. É desarmado. Conduz a bola para o ataque. Arrisca que dá. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. Bateu por cima na área. Foi bem o árbitro. Dá a vantagem. Segue o jogo. Passou. Levou a melhor. Recupera a posse da bola. Ele desce para o ataque na moral. Mandou na muvuca. Quero ver. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Pega o goleiro. Seguro no lance. Erra na saída de bola. Não deu. Ele corta o cruzamento. O árbitro indica mais três minutos de bola rolando. Tem espaço de sobra pelo lado. Arrepia o cruzamento que era perigoso. E o árbitro pede a bola pinta. Final de jogo. Festa na arquibancada para fazer valer a força em casa. Como mandante, eles seguem vivos. Foi uma vitória folgada, Vilani. Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar. Esse grupo vai embalado para encarar o próximo jogo do mata-mata. Vai descendo com a bola. Gol! Sobra campo. Lateral está livre. Gol! É só fazer. Gol! Conduz a bola para o ataque. Arrisca que dá. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável ele foi buscar. Gol!